Fala pessoal, Rafael Forestes, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Piscis e se vocês querem saber como fazer esse efeito de injeção de ar na sua piscina, no seu parque aquático, no seu lago ornamental, piscina natural fica ligado que a gente vai ensinar pra vocês como é feito esse efeito especial na sua piscina Música Então pessoal, como eu disse, eu sou Rafael Forestes, zootecnista, especialista em gestão empresarial e sócio-diretor da Brasil Piscis, hoje uma das maiores empresas da América Latina e tem projetos no mundo inteiro e a gente vai falar um pouquinho de como fazer esse efeito aqui que parece que está saindo água dos encanamentos no fundo da piscina mas na verdade esse é um efeito de ar aqui o que a gente tem? a gente tem basicamente tubulações de meia polegada de PVC injetados em vários pontos de uma piscina aqui no caso do aquapark da Castelo então basicamente esse efeito ele é muito legal pra você que tem um clube pra você que tem uma cooperativa, um parque de férias entre seus funcionários você que tem uma piscina natural, você que tem um lago ornamental e quer oxigenar água pelo fundo fazer aquele efeito de geyser que faz a areia movimentar então isso aqui é basicamente tubulações que vem por baixo da piscina que você põe um compressor radial pra fazer esse efeito então o compressor radial, os meninos vão colocar aqui em algum lugar o que é um compressor radial ele é basicamente um ventilador de alta pressão que injeta numa tubulação principal aqui provavelmente uma tubulação de duas polegadas e meia ela está fazendo um L, você vê que é um L não, uma curvatura em formato de sorriso e cada tubulação principal ela é composta por reduções então você coloca um T, uma redução pra meia polegada e nessa redução você sobe com o encaramento aonde o compressor radial vai ficar jogando o ar basicamente isso pra você que tem muitos bicos igual o projeto nosso que a gente vai colocar aqui agora que tem mais de 20 pontos de oxigenação numa piscina é interessante você colocar um registro, pra quê? pra você deixar equalizado todos os pontos de oxigenação pra não deixar de sair nenhum ponto, tá bom gente? então você que quer fazer esse efeito lembra, entra em contato com a Brasil Piscis nós somos importadores de compressores radiais conseguimos fazer o projeto e a instalação na sua piscina isso aqui é basicamente uma hidromassagem é ao ar nível então, entra em contato com a Brasil Piscis entra em contato com os melhores não esquece de seguir a gente no Instagram no Facebook se inscreve aí no Youtube e tudo mais valeu galera? é isso aí tchau